É mais um chão agora, né? Quem é de samba é de Itaquera, mas vai... Vai! Quem é de samba é de Itaquera, mas vai... Isso aqui é minha vida, Maria! Não é de samba é Deus! Chegou o lado de Itaquera! O lado de Itaquera! Eu sou o Deus! A voz do povo é a voz de Deus! Quem é de samba é de Itaquera! Eu sou o Itaquera! Ela tem seu 상 Herbert! Eu sou o Itaquera! Quem pode, é de Itaquera! Eu sou o Itaquera! É de Itaquera! É de Sethat, E Dana! Música 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 Música